Então, bom dia, tarde e noite, pessoas, alunos, mais uma aula aqui no LER T2A. Aula da vez, o segmento contínuo novamente de Sêneca. Algumas peculiaridades de deletiva, né? Tirando o fato de que eu não sei se está tendo aluno, não estou dando uma olhada lá, não estou fazendo... Ainda estou preenchendo as presenças, preencher as presenças na sede, que é o lugar onde eu faço falta em nota. Eu não comecei ainda, então eu não sei como é que está, de fato, se vocês estão vendo as aulas. Não tenho a mínima ideia. Não que faça diferença, na verdade. Então, mas tem uma coisa que é interessante na letiva, uma característica da letiva, que é a culminância, né? Que culminância? Letivas são semestrais, eram semestrais, agora viraram anuais. Teria o ferão da letiva, vocês sabem disso, né? Ou deveriam saber. E não tem ferão da letiva online, assim, não faz sentido. E como não tem redistribuição dos alunos, a letiva é compulsória. E quando ela é compulsória, você pega uns projetos tortos. Tirando o fator mais engraçado, é que a letiva perdeu a culminância na parte do segundo ano e terceiro ano do ano que vem. Terceiro ano, ano que vem. No segundo ano desse ano, no terceiro ano do ano que vem, junto com o segundo ano também, né? Porque é segundo e terceiro que vão ser um novo ensino médio, as letivas vão continuar sendo contraturno, se eu não me engano. O que implica que você é forçado a estar na letiva sem poder escolher. Você está compulsoriamente elencado na letiva anual, não é semestral, é anual. Não tem reintermação, porque não tem como, é online. Não tem culminância, ou a culminância é tipo, que diabos vou fazendo a culminância? A culminância online, vamos jogar no Hangout aí no Google e apresentar os trabalhos pra mim? Ou dar um trabalho genérico pra vocês fazer? Cara, a matéria morreu. A matéria não existe. A matéria já era. Então, não vou nem falar de culminância. Esquece. Coordenação que vinha me encher o saco, porque eu não tenho aluno online. Aluno não conversa comigo. A matéria não existe na prática. Se a coordenação vinha encher o meu saco, ou encher o saco da coordenação, ou der, vai bater água na bunda alguma hora, vão lá e vão chegar na escola, algumas escolas vão falar, olha, é pra ver como é que tá o contraturno dos alunos. E eles vão perceber uma coisa básica. Não existe contraturno. Não existe a letiva. Principalmente, e pior ainda, a letiva e a orientação de estudos. Orientação de estudos porque precisa dos alunos presentes pra ter aula. Senão não funciona. E a letiva porque precisa de interação. Pra ter a culminância, né? E tem todos os esquemas e tal, de debater com a classe e tal. A letiva é bizarro, cara. A letiva é muito bizarro, mano. E não tem como ter a letiva no contraturno. Ponto final de viram jogar essa matéria pro limbo de uma vez, porque não existe mais. Não atribui a letiva pra segundo e terceiro ano, porque não faz diferença. Não faz sentido. Já que é contraturno, não existe. Tira a matéria da grade, porque é inútil. E orientação de estudos? Eu não sei se é útil também. Projeto de vida é útil, tá? Projeto de vida eu acho interessante. Tô lendo o livro lá. Projeto de vida até eu tô convencendo-me e sendo convencido de que é um negócio que funcionaria se fosse bem feito. Tecnologia eu não dei ainda. Não peguei o livro de dártico. Tecnologia não tem a mínima ideia. Tecnologia eu não opino. Letiva eu dou há vários anos já. Tá no terceiro ano de letiva. Desde o começo eu dou a letiva. E funciona presencialmente. Funciona com reenturmação. Reenturmação consciente. E não teve no ano de pandemia, porque pandemia quebrou as pernas. E esse ano, que não é ano de pandemia, é ano de pandemia, mas não é ano de ensino remoto. Ensino à distância. É ano com ensino presencial. As escolas fizeram as grades presidenciais, coletivas, sem estar num bloco de letiva. Você não consegue reenturmar a letiva. Eu tô morrendo e sofrendo em duas turmas que estão aleatórias. Mas a deriva, completamente dançando, assim, voadas. Não tem nenhum tipo de vontade de fazer nada. Tô tirando leite de pedra. Metáfora é essa. Eu tô fazendo o impossível nas aulas presidenciais. E aqui no contrator não tem nem o que falar, porque não tem aluno. Não tô nem fazendo o impossível porque não tem nem o que fazer. Eu só olho pra tela, faço o que eu posso fazer. Trabalho, obviamente, não tô pedindo trabalho, tô trabalhando. Ou tem uma opinião sobre o sistema de ensino que é bem ruim, pode dizer o mínimo. Eu fico revoltado, eu sou um nada. Eu sou um professor várzea num cenário sistemático gigantesco que é caos. Esse sistema é repulsivo. O modo como eles tratam os alunos, o modo como eles tratam as matérias, o modo como eles tratam os professores, o modo como eles tratam os conteúdos. É várzea, pra dizer o mínimo, é limbo. Eu acho o sistema de ensino um decadente. E eu tô trabalhando. Vocês percebem o quanto eu tô puto se eu for parar pra pensar? Não posso parar pra pensar. Não posso. Porque parar pra pensar é se ver a realidade. Ver a realidade é ver o quanto o negócio tá. Sim, esquece. Isso não só em matéria de letiva. Isso também em matérias da grade. Pode me ligar, ou cobrança, sei lá do que. Matéria da grade também. Matérias de... Rotineiras. As matérias de letiva de nova, as matérias de contraturno e as matérias normais também sofrem muito. Porque a escola precisa de reconstrução. Tem que demolir tudo. Tá tudo quebrado. E construir de novo. Porque não dá pra fazer gambiarra mais naquela escola. Eu já falo. O sistema de ensino tá totalmente destruído. Tá decompondo. Tá... Sim. Não dá. Tem que reconstruir. Não dá. Só que como é que você reconstrói o negócio tão... Como é que você troca o motor do carro com o carro andando? É a metáfora que eu vivo ouvindo de uns caras que lidam com o Bitcoin, né? É... Das reformações do Ethereum e tal. O Ethereum é uma rede de criptomoedas e tal. Você vai trocar o motor do carro com o carro andando. É a metáfora. É se trocar o motor do carro com o carro andando. O sistema de ensino é a mesma coisa. Você tem que trocar o motor do carro com o carro andando. E esse novo ensino médio foi isso. E que deu tudo errado. E tá dando tudo errado. Itinerário formativo dá dano errado. Contra a turna nem se fala. Rebentou com o que era mais ou menos. Que eram as grades normais. Aquelas matérias que vieram com o Inova. Que era pra dar um ar novo. Era pra funcionar. Vem a pandemia. E veio depois da pandemia a ingerência. A ingerência. A incompetência. E essas próprias matérias do Inova estão... Tortas. Eu não sei como é que tá o projeto de vida e... Pera da mãe. Para de me ligar, cacique. Dá um tempo aí. Ah, desligou de novo. Tô me zoando hoje. Pera da mãe. Enfim. Então essas matérias aí do Inova. Que teoricamente poderia dar um refresco. Uma rejuvenescida no ensino. E a Letiva já caiu pra Varza. A Letiva já não existe mais. É um projeto forçado, entre aspas, que já morreu na praia. Ou antes da praia. Projeto de vida dá pra dar um jeito. Dá pra dar um jeito. E tecnologia eu realmente não sei. E orientação de estudos não existe ainda. Orientação de estudos é uma matéria que nem nasceu ainda. Tá... E não sei. Não sei. Não sei mesmo. Então eu tô achando completamente caótico. Mas não é um caótico saudável. É um caótico doentio. É um caótico doloroso. É um caos... Infernal. Então é isso, pessoas. Eu não sei. Combinância, as coisas de Letiva. Eu tô até fazendo esse desabafo aqui. Porque, cara... Desanima, mano. Desanima demais. Tá tudo zoado. Eu falei. Não sei como é que troca o motor do carro com o carro andando. Não sei como é que muda esse negócio. Eu sei que o Inova já era. Praticamente já era. E rebentou com a grade normal. E agora esse itinerário formativo aí do novo ensino médio também rebentou com mais ainda o ensino médio. E o ensino caiu 50% pelo menos. Porque entrou Inova, entrou o novo itinerário formativo ali. Entrou o novo ensino médio. E aquilo que meio que tava tentando funcionar agora eu não sei. Não sei mesmo. Eu não sou veterano. Eu não sou professor de velha guarda. Eu não tenho 10 anos de carreira nem nada. Eu tenho 3 anos de carreira. Olha lá. Então eu tô meio por fora das opiniões de longo prazo. As opiniões mais estruturadas. Eu tô apenas analisando o ponto mais queima-roupa. E no ponto queima-roupa eu tô vendo desespero. No ponto queima-roupa eu tô vendo só pânico. Tô vendo desperdiz dinheiro. Uma estrutura caótica de coordenadores, de diretores. E tá tudo difícil. Pay eu não sei como é que funciona. Pay eu nunca entrei numa pay. Pode ser que por causa do sistema integral de ensino. Onde o aluno tá ali o dia inteiro. Funcione melhor essas coisas. Talvez. Eu não sei também. Só vou descobrir que eu não entrar em uma série que eu vou entrar em uma que eu não quero. Só vou entrar se realmente for obrigado a entrar. Eu não sei. É meio zoado o pay. Eu não gosto. Tá que agora a minha categoria O também é o contrato deles, dos funcionários contratados. É a mesma coisa que trabalha sem pay. É elas por elas. Então aquilo que me evitava de entrar em pay, em parte, que era a parte do trabalho estranho e explosivo, né? Que é trabalhar pra cacete. E já caiu por terra. Então o que conta agora na pay é o preceito ético pra mim. Que é o preceito de pay, diminuir vaga de aluno. Diminuir quantidade de professor na escola. Precariza a comunidade porque exclui a comunidade, exclui pessoas carentes, exclui pessoas que têm que trabalhar, alunos que têm que trabalhar. Exclui um monte de gente que não pode fazer curso, não pode ter outras vidas, respirar fora da escola. E não encaixa os horários. A sociedade não foi feita pra ter horários compatíveis com a pay. Nem no Japão tem. Todo mundo sabe que no Japão é tudo pay. É pay no sentido das escolas no período integral. Então todo o sistema de cursinho, de outras coisas, é tudo vinculado com os horários das escolas. Então funciona. E você tem licença pra sair da sala mais cedo. Pra você ir pros cursos. Você pode sair da escola mais cedo e tal. Tem uns esquemas que dá pra flexibilizar no Japão, se eu não me engano. Não faz certo com isso. No Brasil não. No Brasil a coordenadora chega e fala pra aluna que quer fazer um curso ou tá fazendo um curso fora. Fala, não. Escola é prioridade. Abandona o seu curso. Como você abandona o meu curso? Tá pagando o negócio. Abandona o seu curso. Faz parte da vida profissional da aluna e ela fala pra abandonar o curso. Entendeu? O negócio é feio. Porque ela é contraturno. Nem é pay, é contraturno. Ah, ela é aluna do segundo ano, né? É contraturno, mas você tem que fazer aulas de contraturno. Mas não dá. Eu não posso ficar aqui na educação física. Eu não posso ficar aqui porque eu tenho que ir lá pra outro lugar. Tem que pegar transporte. Tem que ir lá no meu curso. Que tal horário? Eu não posso ficar aqui nas aulas da educação física. E os contraturno também. Tô fazendo várias coisas, né? No meu trabalho, não sei o que lá. Aí o professor olha pra cara dela, né? Mas vê assíncrona. Mano. Para. Enfim, por isso que eu fico puto com essa matéria. Sim, eu queria que parasse. Eu queria que desaparecesse. Contraturno, eu queria que desaparecesse itinerário também. Que itinerário não rola. Tô dando aula de itinerário. Não tá rolando legal não. Tá estranho. Por enquanto eu não tô positivo contra isso. Projeto de vida eu acho que podia ficar. Projeto de vida eu acho que podia ficar. Elitiva, se for bem feito, podia ficar também. Se fizesse direito, tá? Podia ficar. Tem que fazer direito. Bem direito mesmo. Porque é interessante a ideia. Eu gosto da ideia do elitivo. Eu adoro a ideia. Mas na prática não tá funcionando. Se for bem feito, fica. Tecnologia provavelmente também. O novo em geral não é ruim. Entendeu? Não é ruim. Só a execução que é pífia. Uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Vamos pras frases. Vamos pra Sêneca. Vou cortar aqui o webcam. Compartilhar a tela com vocês. E pro Sêneca. Tem que ser de uma frasezinha só. Porque já enrolei demais, né? Enrolei demais. Frase do dia. Tornamonos mais sábios pela adversidade. A prosperidade destrói nossa apreciação do correto. Frase estranha. Tornamonos mais sábios pela adversidade. A prosperidade destrói nossa apreciação do correto. Vamos ler essa frase de maneira mais neutra. É uma frase um pouco estranha de primeiro. Então a ideia é a seguinte. A adversidade é o quê? É dificuldade, cara. É tortura. É ansiedade. É conflito. Então o conflito é um combustível pra sabedoria. Porque o conflito ele te deixa sempre em estado de alerta. Sempre em estado de estratégia. Pensando, refletindo. Botando em prática uma espécie de superação dos desafios. Superação dos conflitos. Superação em direção ao objetivo. Em direção aos valores. A adversidade é o obstáculo. Esse obstáculo ele nos torna capacitados pra superar o obstáculo. E essa capacitação nos torna... Aqui é os anos sábio, né? Mas nos torna hábeis. Habilidosos. Treinados. Então eu meio que concordo com isso. Tipo assim. Você quer passar no vestibular. É uma adversidade. É um obstáculo. O que você faz? Você estuda. Você ganha sabedoria? Não sei, cara. Mas alguma coisa você ganha. Porque você vai ter que cumprir uma rotina ali de adquirir habilidades. Adquirir estudos. Adquirir conteúdos. A sabedoria é uma coisa mais no sentido de sociedade. Assim. Eu tenho uma adversidade. Como uma crise familiar. Ou uma crise entre amigos. Pode ser, por exemplo... Não sei. Uma relação afetiva. Onde eu gosto de uma pessoa. Essa pessoa tá noiva de outra pessoa. Isso é uma adversidade. Essa pessoa que tá noiva de outra pessoa gosta de mim. Também é recíproco. Ela não quer... Ela quer manter o sentimento em relação a mim. Ela quer terminar o noivado. Só que o noivado é uma coisa familiar de interesse. Tipo uma música chamada de Romeu e Julieta, né? É um negócio familiar. Construído pela família. Um casamento arranjado. Esse casamento arranjado é pra unir os patrimônios das duas famílias. Um casinho Romeu e Julieta da vida. E essa diversidade me torna sábio. Por quê? Porque eu vou lá fazer uma diplomacia. E conseguir mecanismos de convencer a família dessa minha moça. Ou ela mesmo também. Adquirabilidades e mecanismos de convencer a família dela mesma. E do noivo dela. De que ela não ama ele. De que ela não quer casar com ele. De que ela tem todo um outro plano. E de que ela não quer aceitar esse destino. Então tem aí dois agentes. O noivo... O noivo não. A pessoa que gosta da noiva e a noiva. E a pessoa que gosta não sendo nenhum tipo de parceiro afetivo no momento, né? Esse parceiro não afetivo, ele é o parceiro de desejo. Ele é de vínculo afetivo. E ele tem sim que tomar ação. Ele busca estratégias pra contornar a situação. Essas estratégias tornam ele uma pessoa mais versátil. Mais habilidosa. Mais engenhosa. Por vezes também. Mais sábia. De entender a situação. De entender as brechas. De chantagear os sogros. Ou os possíveis sogros. Chantagear o noivo da outra. Criar um mecanismo. Ver se o noivo da moça ali tá apaixonado por alguém. Se tal noivo aí ele tem algum tipo de... Sei lá... Romance. Ou ponto fraco. Moral mesmo. Falando se ele é corrupto. Se ele é alguma coisa. Você vai usar o que você tem em mãos. Isso é sábio. Pode não ser ético, tá? Pode ser um tanto quanto... Corrupto mesmo. Complicado, pode dizer assim. Mas a sabedoria é usar as ferramentas a seu favor. Então a sabedoria que é entendida não como uma espécie de iluminação. É entendida como uma espécie de... Jeitinho brasileiro. É um péssimo jeito de definir isso. Mas é uma espécie de capacidade de flexibilização, ou de flexibilidade, de superação. É superação de desafios. Superação de desafios como sabedoria. A sabedoria é apenas uma espécie de ferramenta, pode dizer assim. Mas não nesse sentido positivo. Ela é muito mais no sentido de... Sei que vocês pegaram essa. Mas não é uma sabedoria puritana. É uma sabedoria pragmática. Ela tem ali uma espécie de aplicação em direção ao objetivo. Esse objetivo é superação. A superação não implica que você é bonzinho. Você sim pode sacanear o noivo da moça. Tornando ele uma pessoa que tenha medo. Medo de ser, por exemplo... Revelado na sociedade. Revelado no sentido de... Como é que é a palavra? Quando a pessoa passa vergonha. Ele pode ser humilhado socialmente falando. Ele pode se tornar... O status dele pode ser aniquilado. É uma coisa assim. Você pode ter coisas que você vai usar contra a pessoa. É uma chantagem. Chantagem não tem nada de positivo. Mas ela ajuda a superar a diversidade. É uma ferramenta possível. Mesma coisa com a moça. Ela pode falar com a família. E chantagear a família. Fugir com o moço. Engravidar dele de propósito. Não sei. Para quebrar o acordo de casamento. Entre outras estratégias. Isso é entendido de maneira pragmática como sabedoria. E eu acho estranho usar a palavra sabedoria. Mas eu vou usar ela. Porque... Para seguir a frase. Então você é mais sábio pela diversidade. Porque a diversidade te torna esperto. Te torna acordado. Te torna... Malandro. Pode dizer assim. Não no sentido negativo. Mas esperto mesmo. No sentido de hábil. Malandragem é... Tática. Entendeu? Malandragem é... Percepção. É sacar as coisas. Entendeu? É você ter noção da realidade. Eita. Fiz besteira aqui. Peraí. Microfone. É ter noção da realidade. É dominar o seu objetivo. E a sua perseverança. A sua perspectiva. Em direção ao seu objetivo. Dominar o propósito. Dominar a sua força de ação. Que pode sim ser muito positiva. Depois da diversidade ser conquistada. Mas ela tem que ser conquistada. Por outro lado. A prosperidade. O que é o que? A prosperidade é a estagnação. A prosperidade é a ausência de conflito. A prosperidade é quando você é rico. Filho de mamãe. Filho de papai. Quando você é berço de ouro. Quando você é estável demais. Próspero demais. Inteligente demais. A situação está boa demais. Está com um relacionamento estável há cinco anos com a mesma pessoa. A prosperidade do relacionamento pode destruir a apreciação do correto. A nossa apreciação do correto. O que é a apreciação do correto? É uma frase difícil de pensar, né? Ela deixa nós alienados, anestesiados, improdutivos. Em certo sentido, desempoderados, hesitantes, acomodados. Acomodados é muito interessante. Ela destrói a apreciação. Nossa apreciação do correto. Porque a gente se torna apático. Apático. Essa apatia pode nos contaminar. A prosperidade nos torna vítimas da nossa própria segurança. A gente é seguro demais. Num relacionamento afetivo muito seguro. Que dura anos e anos e anos. Sem briga. Sem conflito. Sem atrito. A prosperidade pode deixar o negócio morno. Muito morno. Eu vi isso em amigos já. O negócio fica morno, morno, morno. Mas muito morno. Não tem atrito. Não tem negado. Se dá bem demais. E aí a apreciação do correto é o que? As qualidades. As qualidades que você só destaca na pessoa. Se a pessoa te causar intensidades. Se a pessoa não te causa intensidades. Das mais diversas. E está nesse clima mais ameno. Aquilo que seria o mais intenso. Que é o amor. A paixão. A culpa. O rancor. A agonia. A insegurança. O desejo. O tesão. Entre outras coisas. Eles se tornam muito frágeis. Eles se tornam muito efêmeros. Eles se tornam descartáveis. Não estou dizendo que todo relacionamento destrutivo e conflitante vai levar a um relacionamento produtivo. O oposto também. Eu estou usando a metáfora de racionamento porque é uma coisa que eu já vi. Mas a prosperidade em demasia. Ela tira a graça do negócio. Tira a graça do negócio. Fica tedioso. Tedioso pra cacete. Se você vê alguma coisa que é mais inflamada. Mais extasiante. Mais original. Mais apaixonante. Você pode atrair o parceiro só por causa disso. Você ama o parceiro, mas o negócio é morno. Daí você acaba atraindo só pra ter um tesão maior. Porque tá entediado. Tá com... Sei lá. Não goza faz tempo. Por exemplo. Você tá morno demais na relação. Ou não sente nenhuma adrenalina na relação. A relação te deixou muito apático. Aliás, um dos motivos grandes de traição é esse. A relação tá desgastada. A relação de 20 anos. De 30 anos. Onde o corpo já é a mesma coisa. Onde os traumas. Os cicatrizes. A bola de neve que é o relacionamento. Já se torna pesado demais. E é próspero mesmo assim. Porque você não abandonou o seu parceiro. Mas essa prosperidade é meio decadente. Então o correto ele decai na sua energia. Na sua força e intensidade. E aí o correto não é apreciado mais. A falta de apreciação leva o quê? Leva a destruição completa da prosperidade. A prosperidade simplesmente colapsa. Um exemplo disso é o norte-americano. A economia norte-americana. É próspera. Só que é capitalista. É rica. Mas é excludente. Ela tem desigualdade social brutais. Porque a apreciação do correto ele é uma apreciação individualista. A apreciação egoísta. Extremamente... Eu falei. É extremamente autocentrada. Onde você busca a sua riqueza individual. Busca a sua riqueza de patrimônio. Acúmulo de patrimônio. Busca o ego. O mérito. A grande autoestima. Pode dizer assim. O status. O status é muito bem entendido. Muito bem quisto no norte-americano. O patriotismo também. Essa prosperidade de parcelas da população. Ela destrói a apreciação do correto. Porque você olha para o outro como se fosse inferior. Então você é rico e o outro é pobre. Você é bom e o outro é ruim. Você é branco e o outro é negro. Então você cria contrastes. Esses contrastes que fazem o que? Com que o correto não é apreciado mais. O correto nem sequer existe. Porque o correto ele é hipócrita. O correto ele é corrompido. O correto ele é decadente. Então nessa decadência do correto. Que o correto não consegue nem ser apreendido mais. Porque ele nem existe mais. Onde a sociedade é injusta demais. A prosperidade foi destruída. Foi destruída pelo quê? Pela nossa apreciação de um correto que é corrompido. O correto é estar na vantagem. O correto é ser egóico, é oocêntrico, individualista. O correto é a posse. O individualismo. Já falei essa palavra várias vezes. Mas enfim. Nesse sentido mais político. E eu sei que ficou estranha essa metáfora. Mas nesse sentido mais político. A prosperidade destruiu a apreciação do correto. Porque você era próspero demais. Só que você era próspero exatamente por você ver o outro como algo que era inferior. Como algo que era decadente. Então a sua própria prosperidade não estava pressionando algo correto. Porque o correto seria o quê? Que o outro não fosse decadente ou visto como decadente. Que o outro fosse elevado a um patamar de dignidade. Dignidade de saúde. Dignidade educacional. Dignidade intelectual cognitiva. Dignidade humana. Resistencial. Dignidade sentimental. Dignidades das mais diversas que a gente entende por sociedade. Então essa prosperidade suposta. Essa máscara de prosperidade. Essa falsidade. Ela não era próspera de verdade. Ela era uma hipocrisia. E essa hipocrisia, ela se autocolapsa. Porque ela não está pressionando o correto. Ela está se sustentando no incorreto. Ela está se sustentando no negativo. Ela está se sustentando no que você pode entender como algo desumano. Ela sustenta na violência. Na agressão. Na exclusão. E uma prosperidade que é excludente, é violenta e agressiva? Não é próspera. E ela supera a diversidade? Não. Por que ela não supera a diversidade também? Porque ela está anestesiada no seu privilégio. Ela está anestesiada nas suas ferramentas de luminosidade, de auto-vangloriamento, de vaidade. E essa prosperidade falsa, privilegiada e vaidosa, ela é muito decadente. Muito decadente. E ela não é sábia. Ela é brutal. Ela é desumana. E nisso ela não amplia a superação da diversidade. Ela mantém a propagação da diversidade. A diversidade aqui é a qual? Nesse caso econômico, é manter o outro inferior. Manter o outro submisso. Manter o outro periférico. Pobre. Em geral, pobre. Então eu enviezei para um campo da política, que é um campo mais subjetivo. Mas dá para pensar assim também. Ou você pode pensar em outros ângulos também. A prosperidade destrói a nossa apreciação do que é correto. Se levar a frase a sério, eu não levo a tuta frase a sério assim. Eu acho a frase um pouco duvidosa, na verdade. Eu acho essa frase um pouco forçada. Eu não acho que você vai virar mais sábio só pela diversidade. Essa palavra estranha para mim é um sinônimo de uma coisa muito mais ampla aqui. Eu traduzi ela na leitura um pouco mais expandida. E a prosperidade não necessariamente destrói a apreciação do correto. Você pode ser próspero, como por exemplo, um próspero iluminado do budismo. Um iluminado financeiramente bem estável, mas um empreendedor socialista. Que você distribui a sua renda, mas mantém-se no mercado capitalista para lucrar mais. Para angariar fundos, para distribuí-los adequadamente. Gerenciar suas empresas, pagando um salário digno para os funcionários. Fazendo vaquinhas e acúmulos de contas específicas do banco para distribuição para moradores de rua. Construindo casas. Você pode investir no país como infraestrutura. Então a prosperidade não destrói a apreciação do correto. Você pode ser correto e próspero ao mesmo tempo. Você não precisa necessariamente ficar cego. Pode dizer assim. Muitas vezes alguém que é egóico, um professor, alguém em cima da hierarquia, um político, um policial, alguém que tem poder. Essa prosperidade entendida como hierarquia, essa prosperidade entendida como autoridade. Ela destrói sim a apreciação de um equilíbrio. Você é autoritário, você é alienado. Você mantém uma distância e considera o outro um submisso, um inferior. Com muita frequência, com muita facilidade. Então, a sabedoria, essa prosperidade é uma prosperidade que pode ser alcançada mesmo junto a construções ricas, que não diminuem a sua prosperidade. Como sim, ela também pode ser uma espécie de obstáculo. Ela se criar como uma decadência da visão próspera. Como eu disse antes, no capitalismo, quando você não divide as coisas. Ou quando você se torna alguma coisa importante, empoderada e não observa o sistema, não observa os lados. Não olha para o redor, não vê o mundo. E nisso você se torna um tanto quanto autocentrado, egocêntrico. No mínimo, do mínimo, é problemático. Uma pessoa muito nojenta, na prática nojenta. Então, a prosperidade, ela pode sim destruir a ação correta. A ação de generosidade, a ação de gentileza, a ação de compaixão, a ação de distribuição e de desapego. A prosperidade, ela pode deixar ganancioso, deixar agoniado, deixar aflito. Aliás, eu percebo isso. Eu falava muito e ainda falo que é legal você distribuir dinheiro. Mas eu não estou conseguindo distribuir o meu dinheiro. E o dinheiro que eu tenho, eu estou planejando ele para coisas egoístas. Eu poderia estar distribuindo ele. Mas eu tenho uma dificuldade imensa, imensa, hercúlea, de abandonar os meus dinheiros. Os meus dinheiros, são muitos, mas os meus dinheirinhos, né? As minhas economiazinhas. Eu me sinto desempoderado completamente. Completamente impotente. Eu não consigo ter força de vontade para efetivar a minha ideologia de distribuição de renda. Eu me tornei um porcaria. Literalmente um porcaria capitalista. E não abandona o osso. Eu não consigo abandonar o osso. Eu não largo a minha prosperidade. Eu não abandono as minhas finanças. Minhas finanças. Poderia sim fazer um monte de coisa com esse dinheiro. Nem que eu não tivesse nenhum dinheiro no fim do mês depois, né? Fazer as coisas de maneira mais utópica, mais... De gentileza mesmo. Não é gentileza, de desapegar. Desapegar do salário, desapegar das coisas. Desapegar literalmente mesmo. Trabalhar para o público. Trabalhar para a coletividade. Trabalhar para os outros. Ser um membro das outras circunstâncias, pode dizer assim. No entanto, eu tenho grande dificuldade de fazer isso. É uma confissão. Eu tenho grande dificuldade. Muita dificuldade. Mas muita mesmo, sabe? Não é uma coisa fácil e simples, não. Eu percebo que os meus objetivos, os meus planos, eles vão escalonando. Escalonando e se tornando cada vez maiores. Cada vez mais grandiosos. Cada vez mais egocêntricos. E eu tenho um plano. Esse plano já tem um outro plano. E o outro plano já tem um outro plano. E o outro plano já tem um outro plano. E o ego e o egoísmo se mantêm. E a minha prosperidade de ética, ela colapsou. Porque o correto não está sendo efetivado. Minha prosperidade está destruindo a minha apreciação do correto. Porque eu estou alienado e delirante. Delirante mesmo. Em direção à minha renda. Ao dinheiro que eu ganhei no salário. Eu estou me tornando um capitalista individualista de bosta. Porque eu nunca tive dinheiro. Então eu nunca tive que distribuir. E agora que eu poderia distribuir, eu não estou distribuindo. Quer dizer que eu estou corrompido. Então eu tenho consciência disso. Aí você me pergunta. Mas então será que você sabe que está corrompido? Você vai se corromper? Você vai se tornar uma pessoa digna e utópica. E distribuir seu dinheiro e tal. E fazer o que você está dizendo e o que você não está fazendo? Esse é o x da questão. Eu ainda não estou conseguindo fazer isso. Eu realmente estou planejando um monte de coisa para mim só. Para mim apenas. São coisas minhas. Vários e vários planos. Tanto é que eu fiz as contas. Eu vou demorar 20 anos para conseguir o que eu quero. E nesses 20 anos, sem ajudar ninguém. Sem ajudar ninguém. Porque se eu ajudar alguém, eu não consigo o que eu quero. Então ou eu trabalho apenas para mim mesmo. Ou eu trabalho para a coletividade. E aí você vê as mensagens. A mensagem é. Ah, mas as pessoas que trabalham para a coletividade. Muitas vezes morrem na pobreza. É abandonado. Quando precisa de ajuda, ninguém está para ajudar. E isso é verdade. Muitas das pessoas que são muito solidárias. São muito gentis. Elas ajudam os outros. Mas quando elas precisam de ajuda. Quando elas têm que... Sei lá. Estão precarizadas. Fragilizadas. Não tem ninguém que dê uma mão para elas. E eu já vi isso acontecer na prática. E aliás, aconteceu comigo na verdade. Já aconteceu comigo isso. Estava precarizado. E não podia pedir ajuda para ninguém. Era uma situação complicada. E eu fui me virando. Me virando, me virando, me virando até onde deu. E eu consegui dar tudo certo. Sozinho, eu me virei. Mas... E os outros? Aqueles que ajudam os outros. Aqueles que são muito abertos. Muito generosos. Altruístas. Será que eles vão ser ajudados? Quando eles precisarem? E eu não confio nas pessoas. Eu não confio nas pessoas. Porque nem eu confio em mim mesmo. Eu não confio em mim mesmo. Eu não estou ajudando os outros. Eu não confio em mim mesmo. Eu não confio nas pessoas. Então, sendo bem sincero. Essa minha prosperidade. Ela está mostrando o quanto a minha corretude vai para o saco. Minha corretude vira hipocrisia. Hipocrisia completa. 100% hipocrisia. Então, me tornei sábio pela diversidade? Não sei. A diversidade me construiu como um ser sobrevivente. Um resiliente. Ou uma pessoa que está aqui. De pé. Entre aspas. Bem entre aspas. Porque a sociedade é complexa. E eu estou em pé por causa de todos os fatores complexos. De relação com as pessoas. Não é por minha vontade só. Eu estou preso no sistema. E o sistema me sustenta. Mas a prosperidade. Ela está destruindo a minha apreciação do correto. Eu estou egocêntrico. Eu estou egoísta. Eu estou cego. Em vez de eu fazer o correto. Quer trazer a dignidade para outras pessoas. Ou outra pessoa. E eu estou agindo apenas em prol de mim mesmo. E fazendo as contas. Como eu falei para vocês. É uma coisa que demoraria 20 anos para eu ter liberdade. Para fazer alguma coisa por alguém. Pelo menos 20 anos. O nível de destruição do sistema capitalista. Destruição de submissão. De chicote. De prisão mesmo. Prisão literal. É enorme. Eu sou refém da situação do sistema. Mas isso não justifica que eu. Com aquilo que eu tiro do sistema. Com aquilo que o sistema me garante. Que é o mínimo do mínimo. Um pouco a mais do mínimo. Talvez. Eu ainda assim. Estou seguindo a mesma lógica do sistema. Qual é a lógica do sistema? É um sistema cultural. Onde eu tenho minha posse. O meu financeiro. E esse financeiro. Essa minha posse. É exclusividade minha. E a distribuição dele. É quase. Quase utopia. Não vai ser distribuído. Não vai ter uma corretude. Coletiva. De. 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 Algo. Assim. De ajudar o próximo. Ajudar o próximo. Não vai ter isso. É muito complicada a situação. Muito complicada mesmo. Mas. Não vou para a próxima frase. Já que tem só mais três minutos de aula. Ver qual frase que é. E ver como é que dá para falar dela. Falei demais essa aqui já. Dei uma viajada aqui. Derivei muito. Derivei muito. Vaguei muito nas ideias. Nessa última. Parte aqui. Vamos lá. O homem que antecipou a chegada dos problemas. Tira o poder deles. Quando eles chegam. É uma frase bonita. O homem que antecipou a chegada dos problemas. Tira o poder deles. Quando eles chegam. A frase é bem realista. Ela é uma. É não um conselho. É uma constatação. Ela está constatando. Você. Você fala no homem. Mas o humano em geral. Para não ser machista. O humano. Aquele indivíduo. Está ali. Numa situação. Mas não apenas numa situação. Mas prevendo o futuro. Ou com muita consciência. De que vai acontecer alguma coisa. Ele pode se preparar. Se defender. Adaptar o terreno. Onde. Quando a coisa acontecer. Ela vai ser fraca. É uma marolinha. Como o Lula falava. É uma marolinha. Estou preparado. Para as circunstâncias de crise. E de crise mesmo. Quando um problema vai chegar. O problema é uma crise. O problema é um conflito. Esse problema é doloroso. Então você ali. Como um ser humano. Que está antecipando a chegada. De um conflito. De um problema. Por exemplo. Eu vou ser demitido. Daqui três meses. Certeza. Certeza. Vou ser demitido. Por algum motivo ali. Não tem como. Estou antecipando a chegada. De um problema. Vou ficar sem salário. Por um tempo. Quanto tempo. Eu também não sei. Mas o que eu estou fazendo. Ao me preparar. Para ser demitido. O que me preparar. Para ser demitido. Não gastar dinheiro. Fazer economia. Ter uma reserva. Um colchão. Um colchão de proteção. E quando chega a demissão. Ela vai chegar mais fraca. Porque se a demissão chegar em mim. Eu estiver com uma mão na frente. Outra atrás. O que é isso meu filho. Sem dinheiro para pagar contas. Sem dinheiro para comprar comida. Sem dinheiro para procurar emprego. Sem dinheiro para procurar emprego. Para pagar metrô. Para pagar trem. Para pagar ônibus. Aí meu filho. O problema vem com a força 100%. Ele chega ali com um shotgun no peito. Shotgun no peito. A queima roupa. Ele atira e puxa o gatilho. Ele ri da sua cara. Explode. Esse é o ponto. Se você prevê que o problema pode acontecer. E você antecipa ele. Quando ele chega. E ele acontece. Ele se manifesta. Ele se apresenta. Ele chega mais fraco. Então se você se planeja para o dia seguinte. Por exemplo. Eu vou acordar uma hora mais cedo. E chegar no trabalho adiantado. Porque eu chego adiantado no trabalho. Para caso dê problema no trânsito. Para caso o ônibus. Tenha uma batida na estrada. E o ônibus atrasa. Isso já aconteceu comigo. Eu faço isso de verdade. Eu chego mais cedo no trabalho. Se eu estou me antecipando. E eu chego lá. Num horário de 10 a 20 minutos mais cedo normalmente. E de fato o trânsito está lento naquele dia. E chegaria atrasado. Se caso não tivesse me preparado. Para uma imprevisto. Esse imprevisto. Quando ele chega em mim. Com os dois pés. E eu estou despreparado. Ele vem e fala. Você está atrasado. E ponto final. Vai atrasar 20 minutos no seu trabalho. E ponto final. Se eu costumo chegar 20 minutos mais cedo no trabalho. Por hobby. Por hábito. E eu não estou antecipando o problema. Estou me precavindo. É melhor remediar do que não remediar. Não lembro qual outra parte. É melhor remediar. Ou melhor precaver do que remediar. Não sei uma frase qualquer. Não lembro a frase. Vamos ver no Google. Pausa aí. Melhor me precaver do que remediar. Prevenir do que remediar. Ah. Prevenir do que remediar. Então a expressão é a seguinte. Prevenir é prevenção. Prevenção é previsão. Previsão é entender. Cara. Estou falando errado. Previsão é entender. Que as coisas podem acontecer. Não que sejam 100%. Não é previsão de 100%. Não é isso. Mas é uma porcentagem ali. Se eu antecipo o problema todo dia. Chego 20 minutos adiantado no trabalho todo dia. Quando eu for chegar 20 minutos atrasado. Eu vou chegar no horário. No horário certo. E não atrasado. Então a precaução. A prevenção. Prever. E prever o futuro. Antecipar. Que é a frase que está aqui. Antecipação. Então o problema chega. Pode chegar. A correr o momento. Pode ser que ele seja previsível ou não. Pode ser que eu saiba que eu vou ser demitido ou não. Se eu sei que vai acontecer. Por exemplo. Eu vou ser demitido por algum motivo que eu sei que a firma está falindo. E que ela vai durar apenas. Normalmente 3 meses. Então eu estou antecipando já a demissão. E ela vai me pagar 3 meses. Mas eu estou antecipando. Eu vou gastar menos nesses 3 meses. Vou economizar o máximo que der. Aí o problema chega. Ele chega. Porque a empresa vai fechar. Ele chega com os dois pés. Mas os dois pés eu dou uma esquivadinha. Sou ferido de raspão. Então aquilo que me machucaria com intensidade. Com brutalidade. Me machuca apenas como. Algo. Pode dizer. frágil. Não é algo que machuca de verdade. É uma tentativa de machucar-me que não funciona. Ela é ineficaz. Isso num exemplo mais pragmático. Por exemplo. Eu quero antecipar que minha namorada me traia. Quais medidas e ações eu tenho que fazer para antecipar isso. Primeiro. Tratá-la bem. Segundo. Não pressioná-la. Terceiro. Eu tenho uma boa. Um bom. Como é o nome? Conversa. Relação. Passar a relação a limpo. Tem uma gíria para isso. R alguma coisa. É DR. Discutir a relação. É um DR. Tem um bom DR com ela. Um bom DR. Uma discussão de relação constante. Um equilíbrio. Está bem com ela. Está bem com os sentimentos dela. Apoiá-la nas situações complexas da vida dela. Tudo isso é o quê? É uma antecipação de um possível problema. Qual o possível problema? Eu perdi a namorada. Então tem que ter uma manutenção constante. É um trabalho constante. Sim. Vaparica de vez em quando. Leva para sair. Se diverte. Faz companhia. Evita traição. Se você é apenas um step. Um pneu. Alguma coisa abandonada ali no canto. Um mascote para sua namorada. Ou faz ela de mascote. Se você quer ir lá uma vez por semana para transar. Ou para uma coisa mais boba. Assim. Ignora a conversa. Ignora a amizade. Não é uma relação duradoura. Não é uma relação próspera. E você não está antecipando o problema. Aí você fala depois. Ah. Ela terminou comigo. Claro que eu terminou com você. Você não antecipou o problema. O problema chega e foi chegando. E quando chega e vai chegando. Ele chega e é um término. E é um término de verdade. Aí você percebe quando ela termina contigo. Mas eu amava ela. Ah meu Deus. Fica todo melancólico. Ah. Era minha paixão. Aí fica naquele dor de cotovelo do caramba. Você não nutriu a relação. Você não trabalhou na relação. Você não se esforçou. Está reclamando o quê? Entendeu? Você não antecipou um problema. O problema é que a vida gira, meu filho. A roda anda. Se uma pessoa trata ela melhor. E ela acaba criando um afeto pela pessoa. Ela vai embora. Ou o namorado também. É a mesma coisa. Não é só a mulher que perde o parceiro. Ou o homem que perde a parceira. A mulher também pode perder o parceiro. Ela não trata bem. Fica com frescura. Manipulando. Controlando muito. Isso acontece em relação abusiva. E você controla o namorado. O namorado tem algumas necessidades. E você não supre. Eu sei que sexualidade é complicado, tá? E eu sei que é brutal. Mas precisa. Porque faz parte do contrato, às vezes. E se você não supre as necessidades do menino. Do homem. Do peão ali. Do jovem. E fica dando uma de difícil. Junto com outras coisas emocionais. Pressionando ele na ansiedade. Cobrando por certos comportamentos. Cobrando roupa ou outras coisas. Cobrando alguma coisa assim. Você vai desgastando a relação. E se você desgasta a relação. Além de não antecipar o problema. Você está construindo o problema. Está alimentando o problema. E você está empoderando o problema. E quando o problema chegar. Ele vai estar muito mais grande. Ele não vai estar neutro. Ou na força natural dele. Ele vai estar gigantesco. Aí colapsa. E colapsa de maneira irreversível. Então tem isso. Você tanto pode antecipar a chegada do problema. Como você pode fazer besteira. Sabendo que o problema está chegando. E aquele esquema. Eu vou ser demitido daqui 3 meses. Ah mas eu vou comprar um playstation agora mano. Ah não. Agora eu vou comprar um negócio. E gastando dinheiro. Você está comentando. Aumento da crise posterior. Você está incentivando o desespero. Não. Vai dar tudo certo. Eu vou conseguir um emprego de novo. Aham. Ah não. Já está certo. Já. 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 Já sei o que eu vou fazer. Sei. Que você sabe o que eu vou fazer. Você está blefando. Você está mentindo. Você está empurrando para debaixo do tapete. E quando o tapete explodir. Literalmente explodir. A sujeira vai tudo para a merda. Explode no ventilador. Aí a merda espalha pela casa inteira. E aí o problema não era apenas um problema fraco. Que tem um dano limitado. O dano é catastrófico. O dano é terrível. O dano pode ser. Até por vezes. Tão destruidor. Tão incapacitante. Que ele te mata mesmo. Você pode morrer por um vacilo. Você antecipou o problema. Alimentou o problema. E morre pelo vacilo. Pela incompetência. O homem tem muito disso. De ser inconsequente. Ah não. Vou andar com a minha moto. Até o limite. A moto quebra num lugar errado. Você perde o controle dela. Um carro te atropela. E o poder do problema. Que era um poder limitado ao financeiro. Que era fazer uma manutenção na moto. Vira um problema de vida. Onde você morre atropelado. Você alimentou o problema. E pronto. Aquele problema explode. É uma bolha. Que vai inflando. 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 E do nada. Você não tem força para lutar contra. Você vira refém. Vítima. Vítima. Completa a vítima. Isso é muito útil para as pessoas. Para adolescente mais ainda. Que são pessoas muito inconsequentes. Muito inconsequentes. Eles alimentam o problema. Ou menosprezam o problema. Vira o nariz. Ah. Pois eu vejo. E eu falando de maneira séria e sincera. Com um pouco de experiência de tiozão. Eu já me fodi muito. Por causa da minha ingenuidade. Muito cara. Muito mano. Muita imaturidade. Aí chega num ponto onde. Não tem nenhuma estratégia. Você está com as mãos atadas. E o negócio bate na tua cara. E fala. E aí cara. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Você não sabe nada. Você está fudido. Entendeu? Eu já me ferrei muito cara. Mas muito. Muita coisa. Então. Agora eu sou mais precavido. Tá? Eu antecipo a chegada do problema. Para passar no vestibular. Foi um inferno. Para fazer os trabalhos. Eu precavia. Me antecipava o problema. Eu planejava os trabalhos. Agora. Quando eu sou professor. Eu planejo lá as notas. Eu planejo. A correção dos trabalhos. Eu planejo. Todo o esquema burocrático. Eu não dou ponto sem nó. Por que eu não dou ponto sem nó? Porque eu sei que os problemas vão chegar. E se eles estão fragilizados. Estão enfraquecidos. Eu posso lidar com eles com mais facilidade. Com mais flexibilidade. Dois minutinhos de aula. Então. Por exemplo. Uma coisa minha mesmo. Vamos ver o compartilhamento. Uma coisa muito minha. Finalizando aqui a aula. É isso de nota cara. Eu. Eu sei que eu tenho um prazo. Para fazer as coisas. Eu sei até onde eu posso exigir o trabalho dos alunos. Eu sei até onde eu posso ter. A compilação de dados que eu preciso. Para fechar as faltas. E eu vou atrás. Se eu vou enrolando. Enrolando. Aí chega no fim do bemestre. Eu não tenho mais os dados. Eu não tenho os recursos. A coisa explode. E o problema. Ele tem muito mais poder. É muito mais violento. Eu prejudico o aluno. Prejudico a coordenação. Vira uma bola de neve. Porque eu começo a prejudicar um monte de gente. Porque o meu problema. Vira o problema dos outros. Isso é muito comum. O meu problema afeta os outros. E a minha incompetência. Gera. Mais estresse para os outros. A mesma coisa que pode acontecer comigo também. Se a pessoa trabalha mal. Procrastina. E o problema dela. Ela não leva a sério. Quando eu explodir. E me afetar. Eu posso me ferrar. Por causa do problema do outro. Entendeu? Isso em família. Vocês veem o tempo inteiro. Relação familiar de paternidade. De maternidade. Onde o problema da mãe e do pai explode na tua cara. E rebenta com a sua vida. Rebenta com a sua vida como filho. Isso aconteceu comigo. A gerência de problemas do outro. Destrói a sua própria. Destrói a vida do indivíduo que é inocente. Isso é brutal. É brutal. E acontece demais. Tanto a sua incompetência pode afetar o outro. Quanto a incompetência do outro pode afetar. A negligência do outro pode afetar. Então não menospreze os problemas. Trabalhe para aliviá-los. Para resolvê-los. Trabalhe para torná-los mais enfraquecidos. Então essa é a moral da história dessa aula. Em três segundinhos. Valeu pessoas. Até a próxima. Galha plantão. Muito obrigado pessoal do BES. Pela presença. E eu vou finalizar aqui. Só bater aqui na turma de novo. Tudo certo por enquanto. Então obrigadão galera. Até daqui a pouco. Na do 2B. Eu volto aí. Para gravar um pouco mais. Mas do Seneca. Foi isso por hoje. Valeu aí pela presença. Até mais.